Pessoal, eu estou aqui na Praça Pará. Essa praça aqui é um patrimônio da cidade. Uma praça muito bonita, certo? E nós estamos mostrando, fazendo questão de mostrar que é um cartão postal da nossa cidade de Viana, no Maranhão. É uma praça muito bonita, você pode observar ela aí, certo? Muito bonita essa praça. E nós pedimos vocês aí que dêem uma focinha pra nós, certo? Nos segue aí, porque nós temos vídeos bonitos pra mostrar a nossa cidade, a cidade de Viana. Dá uma olhada pra ali, olha. Mas ela é linda, essa praça aqui é um patrimônio da nossa cidade.